Bom dia! Olá, crianças! Estou no caminho do aeroporto, porque hoje iremos para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro! Acordei um pouco cedo, né? Porque tem que lavar o cabelo, aí a pessoa tem que acordar duas horas mais cedo, porque eu acordaria no momento. Estou indo para o Rio para gravar uma dica para o programa super bonita da GNT, e vou gravar uma dica lá e volto hoje mesmo, só uma parte de volta rapidinho. Oi, crianças! Já estou produzida para o vídeo e a gente está no estúdio da Barra, eu achei que ia ser no Projac, porém... Estou olhando para o Jac, né? Estou dando um tapinho aqui na make, né? Essas coisas assim do tipo... E esse está sendo meu look, é uma blusinha verdinha, menta, e uma calça de cintura alta. Tchau, gente! Estou pronta para fazer melecas no cabelo, eu não vou falar o que é, senão vai perder a graça, né? Vocês têm que assistir o programa. Eu vou dar uma dica de hidratação bem legal. Gente, não tem muita coisa para filmar aqui, porque é tipo um galpão... É... para filmagem. E tem um fundo branco. E aí, estou esperando até agora para filmar. Vamos lá? Vamos! Agora chegou a minha vez que eu estava comendo um casadinho. É filmar. Olha como eu estou diva! Não está sendo fácil. De volta na salinha de figurino. Gente, tomei um banho, não sei se vocês não estão entendendo. Tomei um banho maravilhoso. Banho de gato. Daí agora eu vou finalizar o cabelo para finalizar as gravações. Gente, não consegui filmar para vocês porque eu estava nervosa e não lembrei de pegar a câmera para gravar. Mas eu vou mostrar para vocês como é que é um backstage, né? Como é que é um estúdio. Ó, é um galpãozão, tá vendo? E aí em cima geralmente não tem nada, dos lados também não tem nada. Tem apenas uma parede branca. E aqui é o equipamento de iluminação, essas coisas. Foi aqui que eu fiz a minha hidratação. Aqui é o cabelo todo. E ficou uma bagunça. É isso. Na frente de todo mundo. E aí o pessoal está almoçando. Agora são 4 horas da tarde. Olá, crianças! Quarta-feira eu estou na loja aqui fazendo, né? Fazendo coisas de loja, coisas de pessoas que administram lojas. E aí, ontem eu só cheguei em casa e fui dormindo. Não tive mais condições psicológicas de gravar vlogs nem nada do tipo. E eu queria ter gravado mais ontem para vocês. Mas eu, sei lá, não sei, foi tudo muito rápido. E não deu certo. Enfim, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho. O episódio que eu gravei ontem vai para o programa Super Bonita na GNT. Só que só vai ao ar em agosto. Em agosto aí eu descubro que dia que vai passar e aviso para vocês nas redes sociais, tá? Mas vai passar em agosto na GNT. Estou com o meu look de frio, de sempre. Gente, eu amo esse look. Oi, migas! Hoje é quinta-feira e eu estou aqui no estúdio gravando... Hoje é minha tarde, se resumiu... Tarde da manhã, né? Se resumiu em vídeos. Porque eu tenho que entregar muitos vídeos para o meu editor, senão ele vai me bater. Cadê a plantinha dela, hein, gente? Enfim, vou achar a plantinha. Já gravei vídeos recebidos para vocês também. Inclusive, né, depois de vídeos recebidos, não tem nada mais no lugar. Só está tudo uma bagunça. Esse aqui é o resultado do vídeo de recebidos. É porque eu estava organizado, porque eu já arrumei, né? Mas está tudo... Um ninho de magafafo ali dentro daquela caixa e outro ninho de magafafinho. E aqui começaremos a gravar. Perceba que ainda estamos em obras aqui. Ai, terminei de gravar aí. Olha quem está aqui em casa. Quem está aí vejando meus podrutos. Olha, gente, Lacone. Lancome. Ah, desculpa, gente. Lancome. Olha, ninguém sai. Ela não fez inglês. Ai, gente, já estou me sentindo mais jovem. Ela só cheirou e já está mais jovem. Ai, estou jovem. Olha, acabou de acabar uma rouca aqui no cantinho do outro. Que maravilhosa. Ai, sou diva. Não sai, não sai. Ai, o que tem mais aqui? Ai, meu filho. Ai, eu pensei. Ai, que delícia. Deixa eu ver mais o que que eu vou fazer. Fazendo as comprinhas para o mês. Ah, que maravilhoso, né, mãe? A gente não pode ter nada nessa vida. Ah, não pode mesmo. Todo mundo inveja. Bom dia, amigas. Hoje é sexta-feira e eu vou dar um visu, um traço no visu. Cortar um pouquinho o cabelo e retocar as luzes. Eu estou um pouco atrasada. Tenho que fazer um nochinho porque quando a gente vai para arrumar o cabelo, você passa uma vida lá, né? Pintando, despintando e daí eu vou tomar um lanche aqui e já estou indo. Corro de medo do Waze porque o Waze não pode ser de Deus. Por mais que você corra, por mais que você atrase, por mais que tem engarrafamento, ele sempre acerta o horário que você vai chegar. E eu estaciono, acho o estacionamento justamente no horário certinho que ele marcou. Tenho medo do Waze. De Deus, não. Pronto, gente. Estou loira, já. Ficou uma cor bem bonita porque eu estou dentro aqui. Não sei se dá para ver. Está vendo? Está bonito. Vou dar um cortadinho aqui só para arrumar as camadas, tudo bem? E é isso. Eu acho que agora dá para ver melhor. Esse bico na câmera nunca fica igual, né? Na vida real. Na vida real ele está mais clarinho, sabe? Ai, gente, eu queria que desse para ver. Mas eu achei bem bonito. Eu fiz o cabelo lá no Afro e Cia, salão do Viajo Fundo, sabe? Que só mexe com o cabelo afro. E aí, o que que rola lá? Lá é legal porque tem corte a seco, tem as luzes também. Você não precisa fazer isso para fazer as luzes, tá? Lá eles fazem, assim, de acordo com a disposição que você gosta do cabelo, de acordo com os cachinhos, eles fazem as afro lights lá, tá bom? Ah, e a tinta que a gente usou, antes que eu esqueça. A gente usou a tinta 7.7 e a 5.4. A gente está indo para o Shopping Boulevard hoje para assistir a pré-estreia de Era do Gelo. Em 200 metros, mantém a esquerda. Participação especial do Waze. E aí, eu estou bem ansiosa porque a gente adora a Era do Gelo. É legal, sério. Era do Gelo Big Big. Então, toma que eu vou lavar já. Só que vai ter chapelaria, velho. Vou coletar os cameras e os celulares. E aí, isso só depois do filme. Como é pré-estreia, né? Não pode vazar nenhuma informação. A gente conta depois. É, depois eu conto para vocês. Vou dar spoilers. Não, mentira. Não vou, não. Beijo. Assistimos o filme. E aí? Comentários sobre o filme. Meus comentários? Comentários sobre o filme. Ahn... Espera aí. É infantil... É mais infantil do que as crianças possam ser. É, eu não sei. Eu acho que faltou história. Não achei tão engraçado. Tipo, você rir assim que se acabar, não deu. A história não é boa. Nada linda aquela história. Vamos ser crítica de cinema aqui. A gente não sabe de cinema. Mas eu sei que a gente não conseguiu rir no filme. A história não cola uma história com a outra. É muita história que tem misturado. Os picos da área cómica são muito raros ali. Você ri e as tu faz a gente. Ha, ha. Acabou. Ha, ha. Acabou. E... Ah, tem o Whiderson narrando o personagem do filme. Só que... Mesmo assim... A voz do Whiderson não se encaixa em nada com o personagem. Oh, meu Deus. E o Whiderson é engraçado. Mas ele não deu bom ver. É, porque o personagem não é engraçado. É. É... Deu. Enfim, né? Não é que tem gente que gosta. Porque eu... Curti muito não. Pra mim também não. Desceu. Ah, hoje é domingo. E eu tô maquiada. Olha que milagre. Mas é pra tirar foto. E eu tô aqui na casa da minha avó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que são. Como é que é aqui a casa da avó. Oi, gente. Oi, vó. Vó? Oi, vó. Tá atrás de mim agora. Oi, vó. Eu não. Meninas, vódi. Não, vódi. Não, vódi. Não, vódi. Vódi. Minha avó. Minha mãe. Meu irmão. As meninas tão aqui fofocando e fazendo comida. Enquanto eu passo 30 mil camadas de rímel e tento tirar uma foto. E aí, vódi. Novoseliman. . Novoseliman. 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 É, vódi. Novoseliman.